Vou viajar E o caminho é difícil de seguir O nome da estrada não é fácil nem falar Convido você a me acompanhar Sou fraco e posso me machucar Mas se você aparecer Tudo vai ser bom para mim Eu espero em você Eu descanso em você Eu confio em você E no seu amor Oh 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 La-la-la-la La-la-la-la-la-la Agora eu entendo Por que me levas ao deserto Agora eu entendo Por que estou assim Pra nunca te deixar Pra nunca te abandonar Pra nunca te deixar Me faz dependente Deste amor Eu espero em você Eu descanso em você Eu confio em você Eu confio em você E no seu amor Oh 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 La-la-la-la-la La, 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 la... Eu espero em você Eu descanso em você Eu confio em você E no seu amor La, 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 la... Amém.